E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar nove passos pra você curar a ressaca. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Bebeu todas aí no carnaval e agora tá louco atrás de fórmula mágica pra curar a ressaca? Bom, estou aqui pra falar que ela não existe. Mas fica tranquilo que eu vou te dar as nove melhores dicas pra você tirar essa zica e conseguir passar o seu dia um pouco melhor. O primeiro passo é você descansar, pois o seu corpo precisa de uma oportunidade pra se regenerar. Se possível, enrola bastante na cama, de duas a três horas a mais do que você costuma levantar, que vai melhorar. E o segundo passo é você se hidratar com água. Sim, a água é necessária, porque quando você toma álcool, você fica desidratado. E se hidratar é muito importante pra sua recuperação. E no final eu vou deixar uma dica bônus pra quem fica lá. Mas vai com calma na água, porque também se tomar demais, você vai sentir o seu estômago dar uma rodopiada e colocar tudo pra fora. E uma das coisas também que é muito importante é tomar um suco, que inclusive eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui no card. Mas faz o seguinte, toma um copo de água, depois de um tempo toma o suco e vai assim intercalando. Porque o seu corpo precisa de hidratação, mas também é muito importante ter vitaminas. Já que eu falei de vitaminas, coma uma laranja. Por que, Rafael? Porque além da vitamina C que todos conhecem, a laranja é rica em vitamina B e em zinco. Que segundo estudos, ele faz um bem danado contra a ressaca. E se você toma multivitamínico, não se esqueça dele nesse dia. Um quarto passo é evitar tomar café. O café, ele vai acelerar o seu corpo e vai fazer com que você desidrate. E você já tá desidratado, então você não quer isso. Prefira fazer um chá, de preferência adoçado, porque o açúcar com um pouco de cafeína vai te dar um upzinho. E também, opte por um chá verde ao invés do chá preto, por conter menos cafeína. E outra coisa, faz ele com água morna. Não deixa ferver muito, pra não liberar tudo o que tem de cafeína no chá. E uma outra dica é você comer. Eu sei que parece contra-intuitivo você comer depois da bebedeira, mas faz total sentido, porque seu corpo desgastou e você precisa recuperar com nutrientes. Principalmente, se você puder, coma aí ovos que tem proteína e gordura. Mas eu sei que é um pouco complexo, então começa pelo menos com um pão. E uma dica que parece estranha, mas que faz total sentido, é faça exercícios. Não tô falando pra você correr uma maratona, mas tenta dar uma caminhada. Se tiver aquela ressaca brava, 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 faz o seguinte, senta no ar livre, respira, toma uma brisa, uma luz solar, que eu aposto que vai melhorar um pouco o seu corpo. Evite analgésicos, pelo simples fato de que o seu sangue com álcool misturar com esse analgésico vai te fazer um mal tremendo. Por exemplo, o ibuprofeno em contato com o álcool pode fazer até seu estômago sangrar. Você não quer isso, né? E além disso, a aspirina com álcool faz pesar ainda mais as toxinas no seu fígado. Então, se puder, evite ao máximo os analgésicos. Vai dormir mais um pouco, que é muito melhor. E essa é pra você que quando acorda, tá com aquela náusea, parece que vai chamar o Hugo a qualquer momento. Então, essa é pra você. Como se você estivesse tomando um sódio de frutas. Se você tiver um sódio de frutas, vai colocar meia colher de chá de bicarbonato de sódio e espremer meio limão. Beba, que vai fazer um efeito como se você estivesse tomando um sódio de frutas. Se você tiver um sódio de frutas, essa também pode ser uma solução. E pra quem ficou até aqui, eu falei da dica bônus. Se essa dica é a seguinte, quando você for beber, tome um copo da dose que tá bebendo. Depois, toma um copo da água e vai alternando. Porque assim, você vai tá se hidratando e não vai se desgastar tanto. A ressaca pode nem acontecer ou vir bem mais fraca do que o comum. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Eu sei que você deve tá com dor de cabeça me escutando, mas fico feliz por você ter me procurado e tá aqui no meu vídeo. Também toma cuidado aí com o álcool, não exagera. E se beber, não dirija. Bom carnaval pra todo mundo. Rafa, você não postou nenhum vídeo legal de carnaval de drink. Gente, eu até esqueci que tinha carnaval. Vocês botam F. Mil desculpas. Mas vai ter várias receitas legais aqui no canal. Isso pode apostar. É... Fora isso, vem comigo e... Olha o samba aí, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti